Uma das grandes conquistas em relação ao direito dos idosos foi a criação do Estatuto da Pessoa Idosa. Ele garante diversos direitos aos cidadãos com idade igual ou superior aos 60 anos. Um destes direitos é provavelmente o mais conhecido, que é o atendimento preferencial ou prioritário. Afinal, a fila de espera é uma situação muitas vezes inevitável e quase sempre desagradável para qualquer um, não é não? Pois é. Por isso, grupos vulneráveis, como os idosos, possuem a prioridade no atendimento garantida por diversas leis. Para falar sobre esse assunto, esclarecer um pouquinho as nossas dúvidas, a gente recebe na nossa casa a advogada especialista em direito da pessoa idosa, doutora Natália Verdi. Seja muito bem-vinda, Natália, à nossa casa. Tudo bem? Tudo bem, você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Quando a gente fala dos idosos, hoje é dia dos vovós ainda, né? A gente sempre fala, e isso mudou tanto com a história, né? Hoje eles são tão vulneráveis, antes eu acho que eles eram tão mais respeitados como pessoa, como cidadão, como experiência, né? Como a voz da razão, que realmente são pessoas que passaram por tantas coisas na vida. E hoje a gente vê um pouco dessa vulnerabilidade. Como que a gente pode dizer o que é uma pessoa idosa hoje? Como a gente caracteriza? Bom, essa sua fala, né, da vulnerabilidade, ela é bem oportuna. Porque, primeiro, vamos fazer uma contextualização. Quem são os idosos hoje, né? Em 2030, o Brasil tem a projeção de ser o quinto país do mundo em número de idosos. Em 2030, é daqui a pouco. Tá aí, tá aí. E a gente vive um dilema, né? Porque a gente tem uma sociedade que tá envelhecendo, mas pra essa sociedade que tá envelhecendo, que já tem um número bastante expressivo de idosos, a gente tem uma questão social muito forte. O que é que essas pessoas idosas vão fazer? O que é que elas estão tendo acesso pra envelhecer com dignidade? Então, é muito complexo, porque a gente tem uma parcela da população que é muito expressiva e vai ser cada vez mais. E na medida em que essa população não atinge os seus direitos mínimos, como os direitos garantidos a todo e qualquer cidadão, né, desde o momento da concepção da vida, é uma parcela da população que, por consequência, vai se tornando cada vez mais vulnerável. Então, a gente tem que pensar, né, a quantidade de idosos analfabetos, semi-analfabetos, sem acesso ao saneamento básico. Então, muitas pessoas se perguntam, ah, mas vocês vão falar do estatuto de novo? E o estatuto, que pra muitos é o mais básico, o mais elementar, que garante direitos a pessoas com 60 anos ou mais, considerados como tão corriqueiros, não dá nem pra dizer o número de pessoas nessa faixa etária que não sabem nem os direitos que têm. Que têm. Por quê? Porque são analfabetas, semi-analfabetas, têm dificuldade de acesso às plataformas de informatização, né? E isso, então, leva a essa realidade tão triste de um número tão expressivo de pessoas e o que é que eu vou fazer com essas pessoas. Com essas pessoas. O que a gente pode falar aqui é o estatuto? Bom, também fazer aqui um esclarecimento, né, até o dia de ontem, o nome correto era o estatuto do idoso. E aí, no dia 25 de julho, que foi ontem, indo pra questão mais inclusiva da terminologia e tudo mais, o nome correto agora é o estatuto da pessoa idosa. Então, esse estatuto, ele precisa ser cada vez mais conhecido, né, as pessoas precisam ter acesso aos direitos que ele garante. Assim, né, como a gente começou a ver ao longo do tempo o estatuto do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos, a gente não vê o estatuto da pessoa idosa. Não mesmo, né? Onde é que você vê o estatuto da pessoa idosa? Você vê, quando você entra numa instituição de longa permanência, consorte em alguns hospitais, em núcleos de estudo especializado, né, mas em transporte público não se tem acesso, em hospitais públicos não se tem acesso. Então, a gente precisa ampliar mais, né, esse acesso a isso que é considerado um conhecimento básico, que de básico a gente percebe que não tem nada. Não tem nada. Quando a gente fala sobre o estatuto, a gente pensa bastante nessa parte da preferencial, né? Sim. Ah, tem, o idoso tem a preferência. Como isso funciona e quais ocasiões? Certo. Bom, a gente começou falando sobre a vulnerabilidade, né? Então, entender que o estatuto, ele é uma lei específica para proteger essa pessoa que é considerada vulnerável por todas essas razões e tantas outras que a gente pode se deparar aí ao longo do caminho. E aí, nesse processo, né, do envelhecimento e tudo mais, nas situações mais incontáveis da vida, surgem as necessidades de atendimento. E nessas situações de necessidade de atendimento, tem então, lá no estatuto, a previsão de que pessoas com 60 anos ou mais tenham prioridade de atendimento em filas de banco, supermercado, transporte, embarque de avião, metrô, ônibus, né, enfim. E existe ainda a prioridade da prioridade, ou seja, o que nós chamamos octogenários, né, pessoas com 80 anos ou mais, que tem a prioridade da prioridade. Então, se eu tiver ali uma pessoa de 80 e uma pessoa de 60, em algumas situações, a de 80 tem prioridade em detrimento a de 60. Então, onde isso se aplica, né? Por exemplo, tramitação de processos, atendimentos em filas, em geral, né, supermercados, bancos. Demorou também um tempo para a gente começar a perceber aquela plaquinha, né, do atendimento preferencial e tal. A figura ali do idoso também teve que ter uma reformulação, porque vinha carregada de uma conotação bastante pejorativa, né. Então, assim, são esses cenários. E o estatuto ainda traz que os idosos têm prioridade com relação, por exemplo, às políticas públicas, a destinação de verbas, né, porque volta para o começo da minha fala. O que é que eu vou fazer com esse número de pessoas se eu não observar o que já está no estatuto desde o ano de 2003? No ano que vem, o estatuto da pessoa idosa vai fazer 20 anos. Então, são 20 anos, né, já é um adulto aí, sem o conhecimento necessário, até por parte daquela própria população que ele protege. Que tem o direito, né? Que tem o direito, exatamente. Então, a prioridade na fila, a prioridade na farmácia, no supermercado... Em viagens, como é que funciona? Em viagens... Tem uma questão também que as pessoas fazem uma confusão com relação às urgências e emergências em saúde, né. Por quê? Porque numa situação de urgência e emergência em saúde, o que determina a prioridade é o estado da pessoa, o estado de saúde da pessoa. E quem tem o conhecimento para dizer se vai ser atendido primeiro, né, vai ser a criança ali de 5 anos ou o idoso de 70, 80, enfim, vai ser o profissional que vai atender dentro daquela situação em que ela se apresente. Interessante. Então, muitas pessoas fazem essa confusão. Então, hoje também tem algumas discussões. Por exemplo, existem planos de saúde que são especializados no atendimento dos idosos. Ah, mas eu cheguei primeiro, a prioridade é minha. E fica aquela confusão, né? Então, primeiro, entender que urgência e emergência, quem determina é o profissional que vai atender. E muitas coisas, né, assim, falando num cenário de não judicialização, indo até contra, né, o próprio exercício da advocacia aí, muitas vezes, a gente precisa, em muitos cenários, ter um pouco mais de bom senso. Porque a gente percebe que falta isso, né? Então, não é o meu... Pensa-se no direito, mas não lembra-se do dever, né? É, eu tenho direitos, é óbvio, né, claro, como todo mundo tem, mas eu também tenho deveres. Então, entender, né, que o outro também está ali, porque também está precisando, porque também precisa de um atendimento, porque, olha, a gente vê discussões, a gente vê os ânimos muito acalorados em alguns cenários e olhando, muitas vezes, de fora, e acaba sendo judicializado. Tem uma perguntinha do Léo pra você. Vamos lá, Léo. Doutora, o Estatuto prevê algum tipo de punição, por exemplo, a negligência familiar em relação ao idoso, filho, abandono, algo do tipo, ou não? Sim, existem alguns tipos de violência, que o mais comum de as pessoas comentarem e perceberem é a violência física, por motivos óbvios, né, ela deixa marcas. Sim, agora, fora a violência física, a gente tem violência psicológica, a gente tem violência financeira, violência sexual e violência, negligência, né, institucional, muitas vezes. Então, todas estas violências, das quais as pessoas com 60 anos ou mais, por conta da vulnerabilidade que têm, são vítimas, são situações que, uma vez configuradas, precisam ser apuradas para que os responsáveis, seja um funcionário de uma instituição, seja um prestador de serviços, seja um parente, né, um filho, um neto, enfim, quem for, essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fazem. Então, as autoridades competentes precisam ser notificadas destas práticas. Então, uma vez que eu me deparei, né, com uma situação dessa, ai, mas olha, doutora, não tenho certeza, você tem um indício? Você tem uma suspeita forte, né, de que está acontecendo alguma coisa ali, que está prejudicando alguém, no sentido de gerar uma violência, muitas vezes, psicológica, que é uma das mais difíceis de serem percebidas, mas a gente vai percebendo como, na mudança de comportamento, né, naquela pessoa que era, de repente, muito expansiva e comunicativa, e ela começa a ficar cada vez mais calada, né. rotinas, como, por exemplo, olha, eu tenho um vizinho aqui, que ele só recebe a visita do neto, do filho, quando entra lá o pagamento da pensão e da aposentadoria. O resto do mês, essas pessoas somem. Ficam sozinhas, né. E aí, você já começa a ficar, meio que, precisa ficar atento, né, o que é exatamente que está acontecendo ali. Os que vão acompanhando os seus idosos, muitas vezes, para as instituições bancárias, para fazer os tais dos empréstimos consignados, que são aí uma tragédia anunciada, né. E se repetem, diuturnamente, não tem limite. Então, de novo, está lá no estatuto, olha, precisamos, temos aqui uma garantia de destinação, de política pública, de verba pública, para salvaguardar estas pessoas nestas condições. Mas, na realidade prática da vida, quantos são os idosos que ficam aí muitos anos e morrem a míngua da própria sorte? Ah, isso é muito complicado. Isso é terrível. É terrível. Tem perguntinha de telespectador para você, vamos lá. Vamos lá, temos uma perguntinha. Eli, boa tarde, Santa Receita. Quero saber a quem denunciar quando alguém não cumpre a lei da prioridade na fila e também quem estaciona na vaga do idoso sem identificação. Legal isso. E aí? Legal. Bom, primeiro, a gente tem que pensar onde isso está acontecendo, né, tentar minimamente resolver ali administrativamente. Então, por exemplo, olha, aconteceu numa agência bancária. procura o gerente, relata, se for o caso, leva a exprovidoria daquele banco. A mesma coisa dentro de um hospital, dentro de uma empresa privada ou de uma empresa pública. Sempre, né, ter esse olhar e buscar ter essa preocupação de tentar resolver o problema onde ele nasceu. Então, no shopping, olha, não respeitou aqui a vaga e tal. Procura ali a administração do shopping, faz um relato, chama as autoridades competentes, multa aquela pessoa, né? E assim, gradualmente. Porque também é complicado a gente dar um passo muito grande, dizer, ah, eu vou processar, eu vou judicializar e tal. Não estou dizendo não faça, pelo contrário, é uma garantia constitucional, né, o acesso ao poder judiciário, a apreciação de direitos. Mas tem situações que a gente consegue resolver ali, internamente, administrativamente, sem que isso temore, muitas vezes, 10 anos para resolver de verdade. Então, qual é o seu resolver de verdade? A pergunta é essa. Porque muitos desses casos, em incontáveis situações, acabam girando na questão financeira. Uma busca de algum ressarcimento, por algum motivo. Só que lembrar também, né, processos têm custos. Demoram. E demoram e causam abalos, muitas vezes, psicológicos nas pessoas, né? Quantos são os idosos que procuram por uma assessoria jurídica? E nunca, com mais de 60 anos de vida, sentaram na frente de um juiz, conversaram com um promotor, tiveram ali um diálogo com um advogado. Então, isso já causa, por natureza, um desconforto. Que é normal, como tudo na vida, né? Toda primeira experiência, via de regra. Então, já vem aquela coisa, né? Os filmes, aquela ideia e tal. Então, buscar, sim, é devido, né? Acessar aí, sempre que necessário, buscar ajuda da polícia civil, da polícia militar, da defensoria pública, do Ministério Público, dos conselhos municipais dos idosos, que é muito importante, porque são essas as pessoas que vão ajudar a resolver essa problemática toda, muitas das vezes. Porque não vai ter alternativa mesmo, né? Exato. E tem muita coisa, né? Eu acho que a gente podia combinar de vocês de casa também, mandarem pra gente várias perguntas pra você vir responder, né? De cada dúvida que você tem em casa, porque tem muita coisa. Ela vai falando, vai surgindo várias perguntas na cabeça, de situações que a gente vive. Mas, independente disso, né, Ana, eu acho que o mais importante é a gente saber respeitar as pessoas. Quando a gente respeita o próximo, a gente já tá cumprindo boa parte dos direitos, né? E dos nossos deveres também. Então, a gente pensar que a gente tá aqui hoje, hoje talvez você tenha 20 anos, 25, mas você vai ter 60 anos um dia. Claro. Então, dependendo do jeito que você tratar as pessoas hoje, talvez seja o jeito que você seja tratado daqui uns bons anos. Respeitar a própria história, né, Ana? Exatamente. E é o mínimo que a gente faz. É o mínimo mesmo. É o mínimo que a gente deve fazer. Ana, seja muito bem-vinda à nossa casa. Eu espero que você volte outras vezes. Muito obrigada. E já vou fazer esse convite pras pessoas em casa, mandar várias perguntas pra gente vir um dia aqui só pra responder. Fico super à disposição. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, viu? Você de casa ficou com alguma dúvida? Faz o seguinte, entre em contato com ela. O Instagram é arroba nataliavede.advogada, tudo junto. O telefone é o 11-98-786-6209. E o e-mail é o nvadvogada, arroba gmail, ponto com. É mais fácil assim. nvadvogada, arroba gmail, ponto com. Um beijo pra você. Obrigada. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. Obrigada.